Eu sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, e estou aqui de volta com uma conversa, uma matéria mais rica, digamos assim, pelo menos numericamente. Eu não vou entrevistar só uma pessoa, vou entrevistar pelo menos duas, talvez três e até talvez quatro. E talvez eu venha a ser também entrevistado dessa vez um pouquinho, porque nós vamos conversar aqui, mais do que propriamente eu vou agir como colunista e fazer perguntas a eles. As pessoas que estão aqui comigo são Kleber Lucas, pastor Kleber Lucas, que também é compositor e cantor, com quem gravei um negócio recentemente por sugestão dele, que me enriqueceu muito, e sobre isso a gente vai falar, não é Kleber? É, prazer estar aqui com você. Aliás, tem sido um prazer enorme conviver com você mais de perto nos últimos um mês e meio, dois meses, intensamente, né? No meio de uma situação tão desafiadora, e conhecendo pessoas maravilhosas, estar aqui com os ninjas também, me sentindo em casa. É gozado, né, cara? A gente se viu muito rápido assim. Porque eu já te conheço há muito tempo, né? Eu te conheço desde sempre. É, mas a impressão que você me deu foi que eu te conheço desde sempre também. É, é. Eu senti muito, foi muito interessante isso, Juliano. Eu estou aqui também com Juliano Speyer, que me aproximou desse mundo com o livro Povo de Deus. Juliano Speyer escreveu esse livro, e eu li até precocemente, porque ele, por alguma razão, quis ver qual seria a minha reação. Nem me lembro direito o que você me escreveu, mas a gente trocou uma série de e-mails, né? E você tinha terminado de escrever o livro, eu estava terminando. Como foi? Por que foi que você me procurou? Eu te procurei porque esse é um... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conhecer o Kleber. Conheci ontem o Adê também. E se a gente já se conhece há muito tempo, eu pelo menos, né? Foi porque esse é um tema tão desafiador, né? Ou seja, é quase um mundo invisível, para além do que a gente visita, né? Quem está em um mundo parece que não chega a outro, né? Então, por exemplo, o Kleber é uma grande estrela desse mundo. Mas, dentro do outro lado do muro, o Kleber é uma pessoa desconhecida, né? E a mesma coisa em relação ao outro mundo, né? É um mundo que não tem muito contato com esse lado de cá e que vem se chocando mais. E o convite foi para... Primeiro porque você fez uma entrevista incrível com o pastor Henrique Vieira, né? Demonstrando, inclusive, empurrando a conversa ali para limites tensos, né? Dessa questão que o cristianismo evangélico, recentemente, está muito associado ao bolsonarismo, né? E vocês gravaram logo depois da eleição de 2018. E falando sobre teologia da prosperidade, com entendimento, com informação. E para quem eu queria falar, era importante ter um... Assim, alguém que pudesse demonstrar interesse por esse assunto e dizer para as outras pessoas, ó, esse assunto daqui é um assunto importante. O livro nasce de um trabalho etnográfico que, para mim, foi uma espécie de descoberta do Brasil, né? Ou seja, morei a vida inteira aqui. E, de repente, eu chego num lugar e falo, aqui é o Brasil. E era um lugar que tinha uma igreja católica, nove terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas. E eu nunca tinha visto isso, sabe? E aí é a questão dos mundos, né? E você foi um intermediário importante para essa conversa acontecer. E você para mim. Porque você, com essa conversa que você está tendo aí, você se aproximou de mim, falou do livro que você estava escrevendo, tinha terminado de escrever, estava terminando de escrever, me mandou trecho, depois me mandou o livro inteiro. E eu fiquei vendo mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais detalhadamente, assim, uma questão... É um fenômeno importantíssimo na vida brasileira, que é o crescimento do evangelismo, né? Do pentecostalismo, do neopentecostalismo. E você sabe que isso, para mim, representa um grande avanço no entendimento das coisas do Brasil. Porque, de fato, o mundo que não vivencia a experiência evangélica, parece não saber que ela existe. E ela hoje é enorme no Brasil. E tende a se tornar, do ponto de vista religioso, majoritária, né? A tendência é se tornar majoritária. Pelo que se está vendo, vem crescendo em uma velocidade grande. E é uma coisa de grande importância para mim. Mas a Dê... E a Dê está aqui também. E eu acho que ele... Eu quero mais que ele me pergunte do que perguntar a ele. Mas eu vou perguntar também. Você é evangélico? Não. Mas eu nasci numa casa cristã. E eu faço parte do que a gente chama de cultura evangélica. A cultura evangélica que existe nas periferias e que o Brasil é conhecido, o Brasil da TV, ele não conhece esse Brasil. Que a avó, a tia, o primo, todo mundo é tocado pelo evangelho ou pela igreja evangélica. Essa cultura evangélica que existe e subsiste em lugares. Quando a gente está falando, por exemplo, do Kleber Lucas, que é super conhecido. Se você for um hotel cinco estrelas, os hóspedes talvez não conheçam o Kleber Lucas. Mas todos os funcionários conhecem o Kleber Lucas e tantos outros cantores. Essa cultura que existe em paralelo é um dos meus temas há muito tempo. Eu falo disso há muito tempo nas redes sociais, que as pessoas precisam entender esse Brasil. E tenho falado disso e eu conheci o Kleber assim. Nessa luta contra a intolerância religiosa e principalmente no entendimento de que a gente precisa avançar na discussão sobre os evangélicos e trazê-los para dentro de um lugar comum onde a gente possa sentar, discutir o futuro do Brasil, em que o Brasil que eles imaginam possa também ser contemplado, mas também que eles possam respeitar outros Brasis que existem. Então, é mais ou menos a minha contribuição talvez eu possa fazer já há algum tempo, né, Kleber? Já estou nesse lugar. Já é muita coisa, né? Só em dizer isso já propõe que a gente enriqueça nossas cabeças, né? Estou muito feliz, obrigado. Que nós enriqueçamos nossas cabeças. É, o negócio é complexo, rico. Eu tenho uma pergunta, posso começar? Pode. Eu posso começar? Eu ia fazer uma pergunta para o Kleber, mas agora você me faz não. Eu gostei do ritmo, você pode me interromper. Eu queria saber como é que você... Você ia fazer uma pergunta para o Kleber, aí a pergunta é como é que esse encontro de vocês acontecem para a gente chegar no que a gente quer falar hoje também, que é o Deus cuida de mim. Então, eu quase que ia perguntar isso ao Kleber. Não chegava a ser tão inocente assim a minha pergunta, mas era em torno desse encontro, né? Pedindo uma explicação do ponto de vista dele do encontro. Mas o que eu posso lhe dizer é que na campanha para a eleição presidencial, Paulinha, que é minha mulher, teve muita participação. Eu também tive muito interesse em que a gente superasse um estágio muito perigoso em que nós nos encontrávamos. E não que nós tenhamos saído do perigo, mas é um passo importante que precisava ser dado para a gente conseguir sair de algum perigo muito grande. E para ajudar essa campanha, a Paulinha, através de não sei quem... O Chico, o Chico que fez um contato com vocês. Chico Mogueira. Chico Regueira. Chico Regueira. Ah, o Chico da TV Globo, né? Isso, foi o Chico. Ah, olha aí, está vendo? Eu fui fazer uma programação que o Chico estava organizando e preparando em São Gonçalo, porque eu sou natural de São Gonçalo, e ele estava fazendo um trabalho com periferia, com jovens de periferia que tinham talentos, que eram talentosos, e ele estava fazendo essa pesquisa de bairros do Rio de Janeiro. E uma coisa que ele viu em comum é que, juntando lá 20, 30 jovens, a maioria daqueles jovens foram criados, aprenderam música, arte, dança, composição, instrumento, dentro das igrejas, que é esse lugar. Eu gosto muito do Boac, que vai falar sobre as igrejas negras nos Estados Unidos. Elas eram um lugar de espiritualidade, mas eram muito mais do que isso. Era um lugar também de potência, de cultura, de produção de cultura, de profissionalismo, de socialismo, de sociativismo. Então, quando ele propõe isso, é uma realidade hoje nas igrejas periféricas do Brasil. É na periferia, como o pai falou, chega num lugar que tem uma igreja católica, nove terreiros e oitenta templos evangélicos. Ali não tem só culto, só oração. Tem estudos, tem ressocialização, tem conversas, é uma oportunidade de fazer alguma coisa, de ter uma... Eu saí da comunidade, quando a igreja, quando dentro da igreja, o pastor da igreja me permitiu tocar um violão. Eu já estava com 17 anos, o pastor falou, olha, tem um violão aqui na igreja, a igreja não tem uma pessoa para fazer faxina. Se você quiser fazer faxina da igreja, eu deixo você tocar e estudar violão. Então, a igreja tem esse lugar. Pois bem, o Chico foi conversar com esses jovens e falou, cara, vocês todos aprenderam a cantar e tocar de uma forma tão linda, com os garotinhos de São Gonçalo, que você conhece, a Paula conhece muito também. Mas o que vocês ouviam? E a maioria deles falaram, Kleber Lucas. Nós crescemos ouvindo Kleber Lucas. O Chico me liga e fala assim, olha só, eu estou fazendo uma matéria e a maioria dos jovens que eu fui conversar aqui de vinte e poucos anos, disseram que aprenderam música te ouvindo, tocando suas músicas e eu queria saber se você poderia fazer uma entrevista com um grupo desses jovens. Eu fui lá para São Gonçalo e a gente começou a falar sobre música, sobre essa realidade que os pais estavam falando e também traduzida aqui no seu livro, dessa realidade que o Adê também já contemplou aqui, que é a igreja, a potência da igreja dentro das comunidades. E ele gostou muito da nossa conversa e foi falar para vocês, foi falar para a Paulinha, porque eu conheci um pastor, um cara diferente, e a Paula me ligou falando, e a expressão da Paula foi linda, para o pastor, tudo bem? Nós estamos na mesma luta e eu queria te convidar para vir para a nossa trincheira aqui, para a gente fazer um conteúdo. Quando ela me acionou ali, ela veio aqui para a nossa trincheira e quando eu cheguei lá na sua casa, era realmente uma trincheira ali, todo mundo estava lá, encontrei o Adê, encontrei um monte de gente querida, encontrei o Henrique, o Vieira, e eu percebi, a gente se percebeu ali, a gente se reconheceu. Cara, a gente está falando a mesma coisa, porque não estávamos juntos nesse momento tão crítico, tão desafiador. E foi assim que eu já cheguei na sua casa com uma garrafa de vinho, você lembra que eu cheguei? Me lembro. Cheguei com uma garrafa de vinho, eu falei assim, eu sou o pastor que toma vinho. Aí você sorriu e foi lindo, de lá para cá a gente está grudado aí, está ligado aí. E você... No meio do caminho, estudiou outro projeto da música que Deus cuidou de mim, enfim. Pois é, você sabe que a música que Paulinha propôs a você para cantar com a gente e tal, eu achei que foi o... terminou sendo o jingle, assim, da campanha, da campanha para a eleição, o mais bonito e o mais... Alegre, né? Alegre e, assim, cativante, que dava, sei lá, que dava... estimulava a pessoa a votar mesmo, assim, com a paródia da música do Tim Maia, né? Foi muito bem feito. Pretinho da Serrinha ajudou a fazer, a letra. Mas a própria Paulinha se meteu também na letra. Ela meteu o dedo ali. E terminou ficando... Eu adoro aquilo. Também. E achei uma maravilha. Gostei muito de conversar com você, encontrar e tal, eu vindo. E as pessoas que você levou com você eram todas incríveis, muito musicais, né? E ele... Você sabe, Adê, o Kleber, depois que já estava tudo aquilo feito, ele veio com o violão junto de mim e começou a me ensinar. Deus cuida de mim. E... E eu fiquei tateando, assim, aprendendo a pouco e pouco. E fui aprendendo e... E... Aí Paulinha disse, não, ele tem... O Kleber quer gravar isso junto com você. Eu disse, pô, beleza. E fiquei... Fui me... E é curioso, porque, por exemplo, eu fui falar... Disse com um motorista que trabalha lá pra casa. E... Quando eu falei... Ele é testemunha de Jeová. E... Quando eu falei... É... Deus cuida de mim. Ele falou, ah... Todo mundo conhece. Eu conheço e tal. De legal. Conheci a música. E... Todo pessoal que trabalha lá em casa é evangélico. Então, conhecia... O pessoal conhecia a música. É. E ele... Ele me ensinou. Eu fui... Eu fiquei cantando. Depois fui aprendendo mais. Ouvi... Vi gravações suas. E de outros cantores também. Sim, sim. Na internet. E... Eu fui me habituando com a canção pra poder cantar meio do meu jeito mesmo, né? E terminei cantando. E ele trouxe um coro. Umas pessoas que cantam divinamente. Sem falar nele, né? Então, você imagina... Eu não vou... Nunca mais vou deixar de falar o que eu vou falar agora, porque... Você passa a vida toda ouvindo o cara, né? Aprendendo a tocar. Aí, de repente, você tá gravando. Você tá lá no aquário gravando. E a pessoa tá lá do outro lado, vibrando, te vendo gravar. Então, era um misto de sentimentos quando a gente foi cantar a paródia. E ele vibrava. Eu falei, cara, que coisa. Que sonho possível, né? Uma coisa que parecia tão utópica se tornou uma utopia possível. Enfim. Eu não vi o clipe até agora. Mas eu tenho nitidamente as lembranças das emoções, das lágrimas da gente ali no estúdio. Todo mundo chorando, todo mundo comovido por ver uma coisa tão linda sendo feita, sendo produzida. Foi sim. A gente ficou emocionado pra caramba, sabia? Mas sabe por quê? Tudo isso é uma coisa de grande importância. Tem uma importância estatística, o número, a velocidade do crescimento do evangelismo no Brasil e tal. É muito importante. Mas também o conteúdo, o significado da própria como é que eu posso dizer? Da própria modernidade do surgimento do protestantismo no Ocidente e como chegou aqui depois. Isso aqui é uma coisa que eu tenho... Eu me pergunto pelo seu livro, essa pergunta está lá o tempo todo. Mas evidentemente ninguém tem uma resposta precisa pra essa pergunta. Mas eu quero que você diga alguma coisa a respeito disso. Em que medida esse crescimento do protestantismo via o pentecostalismo que se espalhou pelo mundo, pela América Latina, parte da Ásia e pela África, em que medida isso é uma... como se fosse assim uma marola retardada da modernização que significou a... a criação do protestantismo desde Lutero? é uma pergunta meio... porque eu vou facilitar um pouco mais. A gente pode sentir isso como uma sociedade historicamente mais atrasada e que está chegando mais tarde a uma coisa que chegou mais cedo às sociedades que se desenvolveram antes? O que eu percebi fazendo pesquisa de campo é sempre de onde eu falo eu falo eu não estudei religião eu fui para campo para estudar comunicação era o assunto da minha tese e isso acho que num certo sentido me torna mais testemunho de uma dessa experiência porque eu fui convencido por ela a história toda ela passa por encontrar evangélicos e falar assim mas você não é nem coitadinho nem charlatão quem é você? Então encontrando evangélicos saudáveis engraçados brincalhões e que dentro daquele contexto muito intenso que você sabe bem você sabe bem desse mundo que a gente não enxerga do mundo periférico pobre pessoas que encontravam ali meios para viver vidas mais saudáveis me comoveu muito particularmente respondendo a sua pergunta a questão da leitura eu repito isso porque para mim como alguém que não é religioso isso é um milagre ou seja nesse bairro a 100 km do centro de Salvador tinha três bibliotecas e essas três bibliotecas estavam fechadas era uma biblioteca para todo mundo e duas em escola de ensino fundamental que tinham sido fechadas porque faltava a sala de aula e então os livros saíram e deram lugar às pessoas que queriam e precisavam estar ali o que é honesto nesse lugar com três bibliotecas fechadas tinha uma livraria imagina um bairro em que ninguém sabe ler ou ler mal ou tem dificuldade de se expressar então é um milagre se a gente desliga o som da igreja evangélica o que você tem ali você tem uma aula o sujeito está falando abra o livro leia repita fale com a pessoa que está do seu lado sobre esse livro o tempo todo você está falando da linguagem então eu entendo dessa perspectiva muito modesta que eu vivi e experimentei como sim alguma coisa que pode transformar de uma maneira profunda e interessante a nossa sociedade por esse detalhe porque não é que a igreja teve essa intenção a igreja não sai por aí dizendo venha pra cá eu te ensino a ler e escrever ninguém nem se dá o trabalho de fazer ter esse crédito apesar de ser uma coisa interessante e no entanto é isso que acontece então várias dessas pessoas que eu conheci que se educaram tardiamente por causa da igreja elas andam com o livro debaixo do braço o tempo todo olha que coisa interessante de se ter no Brasil e andando dentro desse processo dá a bíblia pra livros motivacionais enfim livros cristãos e dali pra qualquer coisa porque você aprendeu a ler então a a ferramenta tá ali nesse sentido acho que é profundamente transformador modernizante eu puder ter uma parte dessa fala dos pais e também um pouco da sua provocação sobre esse esse boom do que foi a própria reforma protestante e a proposta de Lutero das escrituras serem a fundamentação da caminhada e da fé e isso vai provocar uma sociedade a leitura a bíblia como o primeiro livro ser impresso e apresentado pra Europa toda enfim eu quero falar um pouco sobre essa realidade do Brasil mas a gente não pode negar o fato de que o sucesso dos cristianismos na Europa seja ele do recorte católico seja ele do recorte protestante na sua variação na sua multiplicidade se dá sobretudo e talvez o sucesso e a riqueza e esse avanço europeu se dá sobretudo pelas ideias de colonialidade a gente não pode negar o fato de que a riqueza da Europa se dá muito pela exploração de um continente africano que é visto como um continente amaldiçoado a gente não pode negar o fato de que por exemplo os Estados Unidos nascem com missionários com a igreja que chancela a colonização do continente africano a exploração da mão de obra humana e você não pode negar o fato de que esses missionários tinham uma bíblia na mão direita e na mão esquerda eles tinham um chicote então essa é a grande realidade difícil de ser lida dentro desse universo eu sou um pastor batista eu não posso negar o fato de que eu sou pastor de uma igreja há 10 anos e já sou pastor há quase 30 anos eu não posso negar o fato também de fazer uma leitura até por uma questão de ancestralidade por uma questão de pertencimento não posso negar o fato de que a igreja foi responsável pela exploração de um continente e de seres humanos que foram vistos muitos deles como sem alma e inferiores porque a bênção estava no continente europeu e a chancela da colonização foi a igreja a igreja abençoou os dominadores do continente africano e a exploração de mão de obra dos primeiros escravizados que foram para os Estados Unidos para a América do Norte eles foram escravizados por cristãos batistas presbiterianos então isso é ruim de se ler então o que se vê hoje aqui é acho que é um salto a partir de 1866 quando começam a chegar os primeiros batistas presbiterianos que estão vindo estão advindos do sul agrário norte-americanos derrotados pela guerra civil pela guerra de secessão e eles têm a intenção de estar reproduzindo um modelo num lugar que aceitasse a escravidão o Brasil ainda império então eles vêm para cá com essa intenção não é de trazer a mensagem do evangelho apenas mas é de impor um pensamento uma ideia e uma teologia dominante isso acontece no Brasil final dos 19 você vai encontrar muito e com a república para a advento da república há uma expectativa dos centros missionais que são Estados Unidos de Irgínia Richmond os seminários estão tendo lá seus missionários no Brasil pastores estão no Brasil grandes missões que estão sustentando a evangelização mas também se tinha uma visão de que cartas escritas pelos primeiros missionários batistas para as grandes missões e era olha o Brasil está tendo uma oportunidade única agora o Brasil está se libertando do catolicismo agora vai ser o laicismo o laicismo que é uma ideia inclusive sobretudo que vem do protestantismo mas a ideia era o seguinte vamos tomar o Brasil agora vamos evangelizar o Brasil agora manda dinheiro para a gente porque no futuro esse Brasil será nosso então quando eu vejo essa coisa do Brasil é do Senhor Jesus eu não vejo como um pensamento atual apenas ele está ligado diretamente a uma história de dominação de colonialidade agora o que acontece eu gosto do Salins quando ele fala sobre essa coisa das interações sociais a igreja evangélica brasileira não é mais uma igreja de ideias coloniais como fora na metade quando chega aqui na metade do 19 muito embora você encontra parte da liderança evangélica com essas ideias de dominação de cerco de um projeto de poder isso alguns intelectuais alguns jornalistas conversando com eles conversando com algumas pessoas falam nós não estivemos atentos a essa realidade que você falou para mim na sua casa nós não estivemos atentos alguns setores sociais políticos não viram esse movimento como um movimento de relevância esse movimento estava crescendo é um grão de mostarda que cresce que é a própria parábola do Senhor Jesus que ele fala que o reino é como um grão de mostarda que é o menor de todas as sementes ele falando ali dentro daquela proposta e se torna uma grande árvore então é isso que está acontecendo no Brasil hoje mas eu não nego o fato de que esse movimento pentecostal especialmente o neopentecostal nasce ou explode no Brasil através do movimento de política de política social especialmente o governo do presidente Lula o primeiro governo dele foi exatamente esse momento que os pastores muitos desses pastores que estão aí que fizeram oposição foram os pastores que receberam apoio e respaldo a própria marcha para Jesus no Brasil é um movimento que foi reconhecido pelo presidente Lula então eu gosto de elencar isso quando você eu vi uma movimentação estou falando demais eu vou parar é uma movimentação que as igrejas serão fechadas o comunismo está vindo para o Brasil vai matar crianças não sei o que eu falei cara é uma capacidade incrível de perder de perder a memória da história porque se dormiram em 2002 e 2003 quando as igrejas por exemplo eles diziam que as igrejas iriam fechar era uma coisa muito interessante que toda igreja que não foi um templo templo físico que foi uma igreja de garagem vai perder o alvará você lembra disso? e quem legalizou isso aí quem legalizou e as igrejas morriam de medo de por exemplo quando você fala que tem 80 igrejas na periferia você está falando de 80 casas de oração seja numa casa seja numa garagem ele não está falando de 80 templos físicos 80 templos você está falando de vários lugarzinhos ali numa garagem a maioria regularizada e todos foram regularizados durante o governo do presidente Lula a marcha para Jesus vai ser reconhecida dentro do presidente Lula mas é interessante a gente ouvir também uma perspectiva de um pastor aqui é muito interessante na mesa que a gente está a gente está falando com grandes personalidades no Brasil por incrível que pareça poucos lugares você vai ter uma mesa para conversar com dois ganhadores de Grammy que é o Kleber e o Caetano e em poucos lugares você vai falar com uma pessoa que está com um livro tão relevante e com um homem que é pastor e doutorando a maioria dos pastores não chegaram no Brasil a passar por esse tipo de letramento de estar na academia então quando o Kleber está falando é um dos pastores mais letrados que a gente tem no nosso país hoje e que fala também de uma perspectiva espiritual mas ele também traz um lugar que dentro da academia ele prova tudo aquilo que ele está falando então eu acho que é muito interessante a gente falar desse fenômeno de entender os ganchos que vão se juntando ali e de uma igreja que vai ter uma amnésia coletiva em relação ao momento que a teoria da prosperidade em que você vai ter troféus onde você vai entregar sem entender naquele momento entregar para várias igrejas para vários pastores com sessão de TV e entregar para eles também a possibilidade do perdão fiscal e aí quando chega no ano de 2022 eles começam a contar o que eu vou chamar aqui de fake narrativa você cria um documentário inteiro para provar uma coisa que não existe e cria uma história fake narrativa eu aprendi esses dias e vou ficar cada vez mais enfiado nisso sobre fake narrativa documentários falsos e eles trouxeram isso de como trazer a fake narrativa tem uma pergunta posso fazer para eles dois ali porque o assunto racial estava posto e o Kleber começou falando da relação do protestantismo com o tráfico de seres humanos e como catolicismo também também e como é que ou seja a gente está falando do opressor ou seja de alguém que leva esse projeto adiante e agora a gente vê desse outro lado aqui essa igreja sendo espontaneamente habitada por pessoas pretas e o racismo ao mesmo tempo não sendo discutido dentro do espaço então eu tenho muita curiosidade para saber o que é que move esse afrodescendente a se envolver com as igrejas evangélicas nem estou perguntando isso do ponto de vista acadêmico mas muito da experiência os processos são lentos não apenas dentro da igreja mas na sociedade como um todo a igreja evangélica é a religião mais preta do Brasil como já foi dito pelo Marco Davi e a gente precisa entender isso mas em outros setores sociais também você vai encontrar uma realidade de racismo um racismo latente um racismo visível estrutural e que a sociedade não discute e como que você convive dentro de uma sociedade racista onde eu sempre gosto de usar o exemplo do meu condomínio são 350 casas eu sou o único preto que mora no meu condomínio sendo que a 3 quilômetros da minha casa tem a cidade de Deus então e a sociedade olha para aquilo com naturalidade então é um processo desafiador e também preciso marcar que existe discussões hoje dentro das igrejas evangélicas sempre houve uma trincheira sempre houve uma resistência nunca foi uma aceitação um acolhimento voluntário eu gosto do Eugênio Genovese que fala que os brancos evangelizavam os negros nas senzalas e ensinavam os hinos e eles tinham o rigor de como que os hinos iam ser cantados e os negros aprendiam com eles os hinos ali e tal quando os brancos iam embora eles faziam a própria leitura do hino então isso é um tipo de resistência isso é uma interação porque na verdade a referência do cristianismo não são os cristianismos mas é Jesus de Nazaré então quando você eu acho que o estudo do Jesus histórico a necessidade que vem surgindo sobre você pensar num cristianismo não originário não gosto muito dessa expressão mas a partir de Jesus o que foi realmente que Jesus disse e o que Jesus não disse o que é a mensagem o que foi o exemplo dele no tempo e no espaço que nós precisamos seguir nós precisamos estar atentos entender também que esse processo todo de interação nós recebemos coisas mas nós deixamos nossa marca ali então a igreja brasileira hoje ela tem muito mais de negritude do que tinha no século XIX no começo do século no século XX quando o próprio movimento pentecostal que começa em 1911 em Belém como movimento de fé apostólica e a partir de 1917 esse movimento de fé apostólica que é o mesmo movimento do 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 Seymour do William Seymour na rua Azusa na rua Azusa esse movimento que está aqui no Brasil eles pegam o mesmo nome o movimento de fé apostólica em 17 século XX o pessoal da rua Azusa fala esse movimento é nosso arrumo um nome para vocês e esse movimento se torna conhecido como Assembleia de Deus do Brasil então Assembleia de Deus do Brasil é um movimento de resistência dentro dos cristianismos porque é uma igreja que tem em sua maioria pretos que tem o Espírito Santo que tem a glossolália que tem a dança que tem que tem uma coisa se você tem aquilo que o que o o Brown vai falar sobre o cristianismo como uma religião da mente Assembleia de Deus vai mostrar uma outra coisa que é uma coisa da dessa coisa corpórea eu gosto do Muniz quando ele fala sobre a espiritualidade negra é uma espiritualidade afrodiaspórica ela é do corpo é um corpo que se movimenta é um corpo que fica suado que canta que cai no chão são manifestações análogas até mesmo às experiências religiosas de matiz africano afrodiaspórica isso é lindo é no movimento pentecostal que a pessoa vai levantar a mão vai dançar todo mundo vai cantar vai cora e nas igrejas mais tradicionais não aqui os corpos são inertes porque o corpo é o corpo do pecado no movimento pentecostal não o corpo é o templo do espírito então eu gosto da gente perceber que há interações há provocações e há uma disputa de espacialidade e nunca foi uma coisa assim nunca houve uma discussão sempre houve discussão sempre houve resistência sempre houve interações principalmente quando a igreja evangélica vai encontrar o negro quando a igreja evangélica tradicional vai encontrar pessoas negras e aí você tem por exemplo luterano preteriano anglicano aí quando chega aqui nas Américas nesse espaço de convergência até mesmo o movimento pentecostal se a gente não tivesse tido a escravidão os negros eu acho que não teria sido a mesma coisa você acredita nisso? porque eu acredito que como é que você vai ter uma religião que vai encontrar pessoas negras e às vezes até muitos muitas expressões dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo remetem a coisas muito parecidas com outras experiências e aí a pessoa fala o que que eu tô tem algumas que você fala assim que você não consegue diferenciar algumas coisas você fala esse é o encontro da cultura negra com o cristianismo dos colonizadores ou dos brancos e tal eu trago isso eu gosto disso aí também você falou uma coisa que me chamou atenção quando fala sobre eu falo muito enfim mas quando a gente fala assim um discurso do dominador na verdade um discurso que o dominador se apropriou ele usa do cristianismo estabelece o cristianismo quase que o cristianismo virou uma coisa tão a partir do século a partir de Isidoro irmão Sevilha Leandro Isidoro século V e VI se tornou uma coisa tão europeia que eles quase que são capazes de deslocar o Egito para o continente europeu dizendo assim não olha mas o originário o cristianismo originário ele nasce ali ali no Oriente Médio no Egito a história de Jesus as histórias da experiência trinitária não são experiências do continente europeu é o deus trino ele é uma concepção negra africana então mas a gente manda isso para o colonizador não isso aqui vocês que estão descobrindo está vendo está vendo fala isso aí que vocês fizeram mas na verdade a ideia de 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 trindade as principais bases do cristianismo é é do continente africano sim existe uma força uma contribuição gigantesca do cristianismo a partir do continente europeu a gente não pode dar para o branco europeu esse esse mérito esse louro dizendo que eles são os donos eles não são os donos a gente é quase que a gente concebeu um Jesus o ocidente concebeu um Jesus louro de olhos azuis com o corpo todo todo sarado esse é o Jesus a santa ceia são de homens brancos não tem mulheres não tem criança então a gente pensa o cristianismo a partir dessa matiz mas existe alguma coisa que é anterior a ela e nós precisamos eu acho que precisamos separar cristianismo enquanto religião e religião é uma construção nossa religião não vem do céu religião é uma construção nossa a nossa tentativa de religar de identificar uma coisa e existe uma experiência religiosa eu acho que o que se tem hoje quando você pensa no negro o que ele está identificado é com uma experiência religiosa eu vivo uma experiência religiosa dentro do cristianismo sem negar as minhas origens a minha ancestralidade o meu histórico de família a minha experiência religiosa dentro do cristianismo ela não está desassociada da minha vivência na favela comendo bebendo aprendendo história arte dentro dos terreiros é o ser o sujeito que foi identificado em primeiro lugar nos terreiros depois foi reconhecido foi identificado dentro de um espaço religioso dentro do cristianismo mas eu separo bem a religião que pode ser dominante inclusive é muitas vezes de uma experiência religiosa é eu como sou mestiço e de formação católica basicamente família católica ambiente católico mas com uma presença é uma proximidade muito grande que se tornou maior com mim por causa de minha curiosidade por todas as coisas com as religiões de matriz africana que porque o Brasil assim como os Estados Unidos e os outros países das Américas é é um país que nasceu da violência da 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 conquista da conquista colonial né então do colonialismo então é isso essa barra que você se referiu é pesada em todos os lados mas é eu do meu ponto de vista de de formação católica e próxima das religiões de matriz africana eu eu me pergunto se ou eu te pergunto se se é não há talvez um desequilíbrio em é em importar é o modo como os norte-americanos encararam isso tiveram que encarar isso porque lá não tem candomblé lá não tem umbanda lá não tem muitas palavras africanas dentro do inglês americano lá não tem muita miscigenação aliás era proibida sim eu aliás já era adulto quando no sul dos Estados Unidos não podia preto não entra aqui estava escrito na porta até hoje tem uns lugares assim né eu ficava eu ficava chocado mas deixou de ser legal era legal então eu tenho uma eu fico eu fico me perguntando o que é que o que é que tudo aquilo que eu aprendi na minha formação é o que peso tem para mim mesmo dentro dessa configuração nova entendeu e também por exemplo é o crescimento da 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 coisa evangélica no Brasil tem muita muita presença da força é cultural dos Estados Unidos né eu fico pensando que em tudo há muita presença da força cultural dos Estados Unidos não só no Brasil no mundo todo né no mundo todo mas nós existimos com uma experiência peculiar nossa e eu fico me perguntando como a gente deve agir dignamente também é como é que eu posso dizer equilibradamente né ao que ao que é a nossa a nossa experiência peculiar entendeu porque eu às vezes penso mas é por que que na minha geração tantas famílias negras botaram o nome dos filhos Jefferson Wellington é nomes muitas vezes de presidentes americanos brancos que tiveram escravos negros a própria vinda da coisa protestante pentecostal e neopentecostal não teria não seria em grande parte um dos aspectos dessa presença do chamado soft power americano né que é o poder da parte cultural da parte que não é só dinheiro e armas e coisa material eu tô é uma provocação muito bom isso até porque tem uma resposta bem imediata eu tô louco pra saber o que é que você tem eu tenho certeza que você tem quem vem pra cá do século XIX não são não são as igrejas da existência que estavam lutando ali pela liberdade quem vem pra cá são igrejas são missionários e pastores que tinham ideias coloniais você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas eu já cantei esse hino porque eu gosto da provocação do Fanon quando ele disse que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro mas descolonizar-se a si mesmo então tem um hino que fala o seguinte alvo mais que a neve se você aceitar Jesus você vai ficar branco como a neve isso é cantado por brancos e negros com lágrimas porque tem uma melodia lindíssima no final da santa ceia no final da santa ceia você toma santa ceia e canta alvo mais que a neve porque tem uma melodia porque o discurso às vezes nefasto um discurso de dominação ele está embalado ele tem uma entrega muito boa de uma melodia linda de uma memória familiar de uma memória comunitária todo mundo cantando de olhinhos fechados de mãos levantadas ou ajoelhados ou um coro cantando alvo mais que branco como a neve branco como a neve porque o sangue de Jesus me torna branco as ideias de embranquecimento estão lá no hino então há um há um distanciamento há um caminho a ser percorrido porque essa essa teologia uma teologia preta está chegando no Brasil agora e você vai ter James Cone você vai ter grandes nomes que vão propor a partir da década de 60 uma teologia preta que só chega no Brasil agora porque os seminários aboliam abominavam esses livros esses conteúdos de uma teologia preta de pensar o sagrado não numa perspectiva eurocentrada então por que que as igrejas tem você bota o nome de colonizadores de dominadores de homens da história que tinham escravos porque o que chegou a que a referência era isso o que se está vendo hoje são encontros são fóruns são encontros como esse que eu tenho certeza que os negros de igreja muitos deles que vão assistir essa bateia falam cara não sabia disso então são essas provocações que estão acontecendo ao longo dos últimos anos mais evidenciadas nas mídias dentro de igrejas em universidades onde a gente está provocando está questionando isso por que que a igreja evangélica brasileira de pretos de maioria negra continua cantando alvo mais que a neve ela tem uma memória afetiva tem uma memória familiar memória cúltica uma memória de pertencimento de inclusão social porque é também nesses espaços que negros periféricos vão ser chamados pelo nome e não vão ser chamados de Mané ou de Zé ou de Paraíba ou de Cabeção ou de Preto mas vai ser chamado pelo nome então tem uma memória tem uma dívida quase que histórica ali foi ali que o meu nome foi falado pela primeira vez foi ali que meus filhos foram batizados que eu cantei na igreja eu trabalhava como porteiro em Copacabana em Ipanema mas quando eu chegava lá na periferia eu não era o Zé eu era o irmão José então essa coisa fica uma dívida também que é uma coisa linda mas fica uma dívida histórica então vamos cantar o sangue de Jesus que é rubro vai me tornar branco porque é isso que acontece com o cristianismo né essa mensagem que está subentendida ali então eu entendo o que você está falando e a minha resposta é essa a mensagem que chegou para o Brasil na segunda metade do século XX que perdura em muitos púlpitos dominicais é uma mensagem branca é uma mensagem de embranquecimento mas existe uma resistência que cresce no Brasil cresce bem cresce forte você vai ter um pastor inclusive muito famoso que é pastor político que ele vai falar na frente de todas as câmeras que o negro ele é uma raça amaldiçoada você lembra disso? é quem falou foi o Marcos Feliciano ele falou agora o discurso do Marcos Feliciano não é um discurso isolado ele não está falando sozinho ele diz eu não sabia que ele disse é porque a igreja vai ter que definir o que as pessoas negras elas podem ser escravizadas a primeira vez que a gente tem uma leitura que fala que pessoas negras podem ser escravizadas me corrija por favor é a Dundiversas é exatamente a Dundiversas e a benção da igreja é a benção da igreja em 1400 e sei lá o que em 1492 1492 e que ela diz o seguinte pode escravizar sim esse é um documento da igreja católica é ele diz exatamente isso e aí a igreja católica até vive e a partir desse momento a gente vai encontrar uma narrativa para que se possa escravizar e uma das mais famosas narrativas é de que pessoas negras são filhas descendem de um filho amaldiçoado de Noé chamado Cão e por isso essas pessoas são por isso esse continente a gente pode fazer e tem gente que pensa isso até hoje tem gente que prega isso até hoje então é muito duro também de ouvir coisas já vai precisar virar para mim você ah isso aí a gente não pode não vou jogar outras religiões mas tem uma religião muito usada pela classe média brasileira de um certo doutor francês que os livros deles são racistas no nível morre e ele fala que não precisa nem educar negro porque é um grupo que nem vai evoluir nessa vida fica essa essa ficha aí de que nem vai evoluir nessa vida e tudo que é branco de classe média adora essa religião então assim as justificativas para que pessoas negras possam ser escravizadas possam ser vistas como menos foram usadas com motivos religiosos durante muito tempo e aí quando chega uma pessoa como Cleber como Luciano que vão Juliano que vão falar assim sobre uma outra experiência sobre a leitura uma experiência de olha só tem que incluir outras visões também algumas pessoas ficam reticentes e começam a falar que não pode ser de Deus e esse é esse é o grande ponto que às vezes eles vêm com dados números e fatos e a pessoa fala assim eu Deus me falou que não é isso e aí isso é o grande problema também dentro dessa discussão confesso que eu estou muito afim de ler esse livro meu pai eu vou começar a ler daqui a pouquinho por uma dica do Caetano do Chico também o Adê falou do livro também para ler esse livro o Leonardo falou para mim do livro só gente boa então deve ser muito bom mesmo esse livro aqui é bom sim é muito bom os brasileiros deviam ler todos os brasileiros deviam ler explica o Brasil para saber quem são os evangélicos e por que eles importam é interessante que foi um livro que ele ele meio que mandou em mim né porque não era o assunto mas ao mesmo tempo era muito incômodo sabe perceber como é as pessoas que vêm de onde eu venho ou seja de um ambiente de esquerda universitário na USP ou seja tão bem informadas ignoram esse assunto é curioso dentro do jornalismo mas acho que vale para outros lugares a gente estuda a história da arte faz crítica disso fala sobre política e num país que é tão religioso em que a religião tem essa importância toda não estuda a sociologia da religião né como elemento importante acho que diz alguma coisa sobre esse país né ou seja o quanto que quem está desse lado num certo sentido vive uma lógica invertida né que é um outro país é um país em que todo mundo é alimentado todo mundo tem seguro de saúde privado manda filho então não tem nada a ver com o país que a gente vive né e nesse lugar invertido esse assunto da religião é um assunto desinteressante né e que por se entender que esse assunto é desinteressante acaba ficando ainda mais afastado do país né ou seja e é curioso mesmo da nossa lógica né do país porque no final das contas quem escreve em jornal quem gere uma empresa quem mesmo ensina na universidade não é que tem uma ligeira curiosidade ou já leu a respeito ignora esse assunto sabe e é um assunto gigante né não necessariamente do protestantismo mas da religião né ou seja a religião é quase uma coisa tola besta desinteressante né que não deve ser falado mas é importante a Marina fala isso com frequência né como é que você deixa de dialogar com as pessoas que entendem que isso é importante na vida delas né é você está falando do Brasil né essa coisa que é um desafio também de se ver de perceber essa esse Brasil que é multicultural mesmo ele e você encontra igrejas é eu viajo muito pelas igrejas há 30 anos já há 33 anos que eu viajo pelo Brasil todo é tendo que a primeira viagem que eu fiz foi foi pra Goiânia em 88 então de lá pra cá não parei mais de viajar não apenas pras grandes capitais mas pro interior do Brasil descer pegar um aviãozinho em Manaus viajar duas horas num filho descer num rio daquele dali entrar numa lancha viajar mais oito horas e chegar lá encontrar dez mil pessoas me esperando cantando uma hora e meia duas horas minhas músicas e eu ficava pensando como é que chegou como é que eu cheguei nesse lugar aqui como é que eu desço em Manaus duas horas desço no rio no anfíbio pego uma lancha aquela voadora viajo oito horas pra dentro e tem um povo ali esperando e falo cara e esse povo tem cultura tem tá produzindo conhecimento tá produzindo ideias tá produzindo uma coisa deslocada dos centros né dos centros e você percebe a igreja ali presente como promotora porque quando eu comecei há trinta e poucos anos atrás garoto né Caetano comecei garoto há trinta e poucos anos atrás você tinha dificuldade de chegar de ter som de ter instrumento levar instrumento deslocar levar uma banda era muito desafiador hoje você chega e já tá tudo lá tem palco com LED com som e tá tocando e a tua música tá sendo cantada você fala cara o que que é isso e tem gente tocando pra caramba tem músicos bons pra caramba e eles aprenderam tocar onde a maioria deles dentro de igreja e através da internet eles tão fazendo curso tão fazendo fazendo vídeo pegando aula com os melhores guitarristas do Brasil eu acho legal você ver essa coisa que eu acho importante dentro desse lugar da cultura a ideia do presidente Lula de ter de ter a cultura ali dentro das capitais eu acho incrível porque você você vai estar em contato com uma produção que não é que não é São Paulo cêntrica ou Rio cêntrica ou Sudeste cêntrica mas é uma coisa que tá sendo feita lá você fala caraca é isso mesmo e você chega e vê alunos que fizeram vídeo aula que tão estudando e eles às vezes são muito mais excelentes muito mais aprimorados que pessoas que às vezes tem muito mais facilidade então eu gosto eu gosto de pensar nesse papel também dos evangélicos enquanto promotores de cultura e isso precisa ser visto como cultura isso precisa ser visto como relevância porque é é é uma grande uma grande maioria de evangélicos no Brasil que tá fazendo diferença como o Caetano falou já tá se tornando maioria evangélica no Brasil nos próximos anos e se a gente se a sociedade de uma forma geral não lançar um olhar para isso e se os movimentos sociais não lançarem um olhar para isso vai ficar para trás a gente correu um risco grandíssimo por uma por uma displicência de alguns setores de esquerda que não olharam para esse movimento com autocrítico como essa autocrítica precisa ser falada é claro que eu tô vendo isso que eu sou prova disso eu tô eu sou um pastor batista que tá te dialoga a partir da esquerda então existe um movimento que tá acontecendo e precisa acontecer mesmo precisa ser visibilizado reconhecido e apreciado o trabalho que é feito na mudança de milhares e milhares de pessoas no Brasil interessante isso sabe porque com frequência eu converso com pessoas assim acho que o AD também são pessoas que estão no mundo evangélico sinalizando na direção do né da da esquerda e fazem isso e muitas vezes não são acolhidos são acolhidos de uma maneira às vezes muito prática muito eu quero o seu voto mas não há assim um interesse uma disponibilidade uma vontade de escutar né o Henrique Vieira fala isso com frequência né ele eu vi um comentário muito bonito que ele fala primeiro sobre o que que qual que deveria ser o ponto de partida desse diálogo né ele fala colocar a cartilha debaixo do braço e escutar né saber quem são essas pessoas ali do outro lado e daí ele fala de um negócio que eu acho revolucionário que é disputar porque isso isso desafia as pessoas mesmo né ele fala amor família e vida são termos que a gente entregou a gente não é que foi tirado da gente que ele diz a família é uma coisa que promove o patriarcado então não pode falar de família sendo que a família é o que sustenta essas pessoas né ele fala você não pode falar de vida porque você defender a vida é você ser contra o aboto daí você entrega a vida também como elemento de debate ele fala também do amor porque o amor é brega né porque o amor é romântico etc e morreu aí a possibilidade de conversa né a partir de um idioma que seria um idioma possível né assim interessante ele fala então nessa nessa ideia né você pode falar sobre a questão por exemplo da das outras sexualidades além de homem e mulher se você fala a partir do idioma da vida né o que é que você prefere ele diz você prefere ver duas pessoas do mesmo sexo que se amam né mesmo que isso cause escândalo você prefere essas pessoas mortas é o idioma da vida e é um idioma que cria mais do que você falar você é burro você não estudou vai estudar você não leu o livro tal é uma coisa que coloca a pessoa num lugar diferente né fala não peraí deixa eu pensar o que é que isso quer dizer né você possibilita a conversa eu queria trazer uma pergunta também pro Caetano em relação a isso a gente falou de família o Juliano falou de família e você é um homem ateu correto ou não não muito correto eu já fui já foi ah eu adoro essa coisa é é calma o que que é é estranho eu ia falar de uma coisa totalmente diferente me lembrei de um amigo meu que disse que é que a que a direita brasileira fica copiando muito o o cinturão da bíblia né Bible Belt e que a esquerda fica copiando as as políticas identitárias da universidade dos democratas americanos das universidades é verdade eu quase que cortei sua sua pergunta mas eu você perguntou se eu sou ateu eu eu é eu já fui ateu você sabe que tem uma música de muitos anos atrás que diz assim tem um verso que fala assim é logo eu que crie que não crer era o vero crer hoje oro sobre patins é um versinho de uma música rápida assim é porque é é engraçado né é mas eu é eu no período do tropicalismo eu já eu entrei pra cantar é proibido proibir eu gritava todas as vezes Deus está solto porque era como se eu tivesse reprimido porque eu era antirreligioso me tornei por ver muita hipocrisia claro quando você se aproxima de de pessoas que tem poder em estruturas religiosas você encontra muita hipocrisia e você tem 12 anos 13 vai vendo hipocrisia 14 você vai ficando com raiva entendeu você vai ter que moldar sua vida obedecendo a regras religiosas impostas por pessoas que na verdade são hipócritas então você fica com raiva daquele e depois tem um negócio de gostar como aí já é uma coisa quase Nietzscheana né deste mundo o único mundo que nós temos e aí então eu tinha uma um tipo de de antireligiosidade assim é mas com o tropicalismo que é engraçado porque o tropicalismo era uma aceitação do que parecia inaceitável e aí religião entrou de novo é engraçado isso por isso eu entrava gritando Deus está solto que é uma é uma inversão do ditado comum que é o diabo está solto né se dizia muito se diz muito é uma coisa é até no carnaval ou de brincadeira não tem nem muito peso assim não é é então eu me veio na cabeça essa ideia de Deus estar solto mas a pergunta sobre é isso era só era só um detalhe mas eu gosto porque você sempre traz uma coisa muito interessante é sempre em todas as conversas vai trazendo e aí fala um pouco de desse interesse pela religião e de como é que esse interesse se culmina na canção que a gente vai ouvir daqui a pouco é isso experiência pessoal é com religião dentro de casa olha eu cresci numa casa muito religiosa é a família era muito grande todo mundo católico e tal depois eu tive muito contato com gente do candomblé e na minha família de adulto eu tenho pelo menos um filho evangélico o que é uma coisa para mim enriquecedora e eu tenho muitas conversas muito boas com ele assim como estou tendo aqui como já tive com o Kleber já tive com o Juliano um pouco porque a gente a gente mais leu do que conversou né um ao outro e então é eu acho que é religião é um é uma dimensão que não pode ser esquecida entendeu deixada de lado vamos ouvir a música que é do Kleber Lucas que ele me induziu a gravar com ele que eu acho uma beleza eu não assisti ainda o clipe eu estou numa expectativa gigantesca não põe ainda chama o Léo para vir ouvir junto conosco e aí ele conversa alguma coisa Felipe a gente fala muito a gente está cinco horas falando é uma delícia aí Léo entra aí eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois serei Deus cuida de mim se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama ele quer me dar a mão se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim e na sombra na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim eu amo Hum, hum... Acho que tem que dar. Pô, desculpa. Não, tudo bem. Estraguei a maquiagem. Não, você quer algo para lavar o rosto? Tem um lenço aí, não, Ninja? Fiquei com a base que todo mundo estava pedindo um lenço. Caraca, cara, que coisa linda. É bonito. Lindo. E o coro, né, também. É música toda, significado. O momento também que a gente está vivendo. Foi, cara, isso foi Kleber que chegou para mim, que ficou tocando, ensinuando, terminamos fazendo. Ficou lindo. E foi até bom, né, com um arranjo bem simples. É. Teve a essência, né, porque é a canção. É a música, é a letra, é a melodia. Não tem... Caraca. Tu não estava esperando, não, Kleber? Ele não viu. Não, eu já... Antes de começar o play, que a gente já tinha visto, né. A gente já estava emocionado. Ficou formal, cara. Não, não, nem. Eu não tinha visto nada. Eu tinha, eu não tinha visto essa versão. Que é a versão que ficou pronta. Que aparece mais o coro, uma porção de coisa. Aí ficou melhor. É. Ficou mais bonito ainda. Foi mal. Foi mal nada. Porra, Kleber, que maravilha você. Caramba, foi mal, gente. Foi ótimo. Posso dar uma dica? Ah, eu acho que é importante. Posso dar uma dica? Não segura. É, pois é. Se você tentar segurar, não vai acabar nunca. Não acaba. Solta que sai, acaba. Pode, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, não. Isso não aconteceu. Entendeu? Caraca. Mas é uma coisa incrível mesmo. Porque ele foi lá para gravar outro negócio. Eu achei maravilhoso conversar com ele e tudo. E como ele cantou o outro negócio. Mas quando ele veio cantar essa música, para mim ficou cantando, a gente aí foi. Mas no dia que a gente cantou a primeira vez, ainda não estava assim. A gente já chorou. Já chorou. As meninas choraram, você chorou e eu chorei. Eu fico emocionado. É uma coisa importante para... E não tive tempo nem de pensar. Não foi... Aconteceu. É que assim, a arte tem realmente essa possibilidade de transpor mundos diferentes, né? Não poderia ter backgrounds mais diversos, mas a arte consegue unir o improvável. E não tem jeito, né? No momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, sem arte vai ser impossível. A gente voltar a ser um país, uma nação, um povo. Se é que um dia já fomos, mas a arte tem um papel conciliador, né? De transpor, de construção de pontes. E por mais que uma mala significativa do povo brasileiro não quer isso, né? Porque uma das coisas que tem assustado a gente nessas últimas semanas é que mesmo depois da eleição, a gente fala em reconciliação, a gente fala em perdão, a gente fala em construir pontes. Isso é recebido com ódio por aqueles que deveriam fazer isso por excelência. Que é uma ala do cristianismo ou do evangelicalismo que não quer saber de reconstrução de pontes, de laços. E eu acho que... Quando ele me falou que vocês tinham gravado, eu não sei se você... Enfim, eu queria muito ouvir, né? O Juliano também, a gente tem trocado muita ideia e tal. Ele falou assim, cara, tudo vai depender. Tipo, ah, como isso poderá ser recebido? Eu falei, cara, a gente pode conjecturar milhões de coisas, mas a gente precisa ouvir. E tem um negócio especial que acontece quando a arte encontra a pessoa. e eu acho que isso, de maneira especial... Não vou nem dizer que é esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não existe. Existe isso que nós temos, é essa música. É esse registro, é esse encontro, entendeu? Que se materializou. É um encontro que houve, mas que se materializou em música. E... Bom, a gente que faz arte, a gente acredita nisso. E a gente que acredita em Deus, a gente acredita num Deus artista. É um Deus que criou a arte, que todas as expressões artísticas de alguma forma... É um Deus que dança, né? É um Deus que dança. É incrível, porque eu... É engraçado, eu estava falando desse negócio que você perguntou, o negócio de ter sido antirreligioso, ter me dito ateu, não sei o que, e depois mudei. Mas mesmo em qualquer... Não no princípio, logo, não. Mas do Tropicana e do Mediante, minhas músicas quase todas... Eu estou fazendo um show agora, eu digo, pô, mas essa música fala em Deus. A outra também, a outra... Entendeu? Umas quatro ou cinco músicas das que eu canto, nesse show da agora, falam em Deus. Essa música eu fiz em 70, 80, nos anos 90, 80, 70... Eu acho engraçado você dizer que é ateu, que é quase um label, né? Porque o seu trabalho fala tanto do sagrado, né? Muito. Ele fala tanto do encantado, ele não é uma coisa situada numa realidade precisa e material, né? Então você está o tempo todo dialogando com o mundo mágico, né? Cara, mas é... É, mas eu gosto muito do mundo material, eu acho que... Mas é... Eu que crie que não crer era o vero crer, é uma coisa assim... Eu acho que introduções precisam ser feitas aqui para quem voltou com a gente depois do clipe. E está vendo mais um participante aqui na mesa. A gente está aqui sentado também com o Leonardo Gonçalves, que se junta a nós também. Ele já trouxe aqui dentro da mesa algo sobre o Deus Cuida de Mim. Um momento de muita emoção. Seja muito bem-vindo também. Gente, Leonardo Gonçalves. Obrigado, obrigado, Adri. É um prazer estar aqui com vocês. Me permita ele chamar de Léo. Por favor. Assim que eu ouço os seus amigos lhe chamarem. A que você atribui essa decisão da maioria das lideranças evangélicas de apoiar o atual presidente e de se opor ao que quer que não seja ele nesse momento? Ou no momento da eleição, pré-eleição? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tenho certeza que já, mas eu quero ouvir. Claro, não. É que retomando, né, para o público talvez, mas situando, eu acho que existe um... O cristianismo, ele lida com o bem e o mal. A gente fala sobre isso. Entendeu? Existe um perigo da simplificação. Esse perigo, acho que todo mundo corre, mas nós cristãos... Tem uma frase que é de um teólogo famoso, escritor famoso, escreveu Narnia, C.S. Lewis, ele fala uma coisa bastante difícil de engolir, né, ele foi um teólogo, um apologeta, um cristão convicto e é amplamente aceito, né, não é um C.S. Lewis, não é um nome polêmico da teologia que eu estou trazendo, mas ele tem essa frase, que é uma frase muito difícil, que é de todos os homens maus, os homens maus religiosos são os piores. e eu acho que existe um... Pra gente que está preocupado, a gente que eu digo, eu me incluo, né, nós cristãos que estamos preocupados com essa questão, essa luta cósmica que a gente entende como sendo a luta do bem contra o mal, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo é muito fácil a gente incorrer em simplificações. E eu estava olhando isso num Twitter agora, um teólogo que eu sigo, o Vitor Fontana, ele falou assim, que a simplificação, ele usou outra palavra que eu não lembro agora, um termo... Maniqueísmo, né? Maniqueísmo é simplificação. Ele escreveu uma frase que ele está citando Agostinho, o teólogo do começo, um dos pais da igreja. O maniqueísmo, a simplificação, não é apenas errado, mas é heresia. Só que a gente esquece disso. E a gente... É uma tentação muito grande esse nós versus eles. E isso ter sido desvirtuado e transformado numa disputa religiosa. Quer dizer, a disputa... Bom, a nossa principal reclamação é a instrumentalização da religião para fins políticos e a instrumentalização da política para avançar uma agenda religiosa. Então, assim, há muito tempo, não somente eu, não somente Kleber, mas muitas pessoas, somos contra sequer existir uma bancada evangélica, porque o Estado não deve ser instrumentalizado para avançar a agenda de um grupo religioso, porque isso fere a laicidade do Estado. Então, isso não é uma... essa nossa reclamação, esse nosso incômodo, para não dizer nem reclamação, e não só nosso, mas de milhares, se não milhões de evangélicos, ele vem antes da disputa de esquerda e direita. A gente se incomodava disso quando... Existem vídeos disso, registros disso. Quando, por exemplo, o pastor Marco Feliciano fazia campanha para Dilma dentro das igrejas, a gente também já era contra. Por quê? Porque o espaço da igreja não deve servir para isso. independentemente de qual partido que é, é uma coisa que a gente se opôs justamente temendo que pudesse acontecer o que acabou acontecendo de maneira mais intensa e muito mais descarada e muito mais violenta de 2016 para cá. Eu costumo dizer que não fosse a participação dos evangélicos o impeachment da Dilma talvez não pudesse ter acontecido definitivamente a ascensão do Bolsonaro não poderia ter ocorrido e a gestão da pandemia tal qual ela aconteceu porque teve um momento que ao atual governo só sobrou a base como aliados como apoio só sobraram os evangélicos e isso para nós é motivo de muita tristeza pensar que na Idade Média os cristãos ficaram muito conhecidos na época da peste bubônica porque eles se recusaram a abandonar estavam lá não fizeram o lockdown mas por quê? porque estavam cuidando dos enfermos porque estavam tirando os corpos das pessoas que estavam mortas na rua cuidando servindo a sociedade e aí a gente chega em 2020 2021 até se intensificou isso a gente tem grandes lideranças religiosas tentando emplacar um discurso de cerceamento de liberdade religiosa sendo que não era nenhuma religião eram todas todas as aglomerações que estavam sendo cortadas então assim essa luta por manter cultos presenciais quando tem 3, 4 mil pessoas morrendo de covid todos os dias ela não ela só se explica porque a gente conseguiu cair nessa tentação terrível de achar que política partidária pode representar de maneira totalmente simplificada maniqueísta pode representar o que a gente entende como a guerra entre o bem e o mal que é uma guerra cósmica que é extremamente cheia de nuances e extremamente complexa e que na verdade na verdade a guerra do bem e o mal acontece dentro de mim não entre você e eu né então e o que é o cristianismo que ensina isso dentro de mim existem as forças do bem as forças do mal e ainda indo mais longe há correntes teológicas muito importantes na história do cristianismo que entendem que o bem é o não pensar em si e o mal é o egocentrismo né então conseguimos trocar os pés pelas mãos num nível que a gente já temia que podia acontecer mas juntou-se o que há de pior na sociedade brasileira com o que há de pior no cristianismo eu gosto dessa concordo com essa fala do Léo tem algumas considerações né e é bom tê-las mas eu também leio o seguinte tem alguns líderes religiosos dentro do cristianismo no recorte protestante evangélico mas também dentro do catolicismo que eles dançam conforme a música então quando você vê você é quando você vê eles fazendo menção de um político fazendo campanha da ex-presidente Dilma dentro de uma igreja e teve a reprovação nossa de muitos por não ser esse lugar é e você vê a minha liderança falando contra o apoiando o golpe e e depois é falando do do presidente eleito do presidente Lula como falam é mas é o seguinte a gente venceu e tem uma outra música sendo tocada tem uma outra a cultura a cultura está sendo resgatada está sendo tirada dos escombros desse desgoverno não apenas de quatro anos mas de seis anos ela está voltando com força total é uma uma das ênfases do presidente Lula isso é muito legal tem um outro som que está rolando que está chegando as pessoas vão dançar alguns líderes que estão acostumados estavam acostumados a dançar aquela coisa vai eles vão querer dançar vão querer entrar nesse nosso som talvez seja esse o grande eu sempre gosto de acreditar que as coisas podem melhorar eu sou da esperança mesmo e me esmero por isso por entender que esse obscurantismo todo religioso social político enfim econômico essa coisa esse retorno na barbárie ele me lembra muito a história de Nabucodonosor que foi um grande rei da Babilônia que se achava acima de tudo e de todos e de repente ele é cortado na raiz então o que fica me lembrou também daquela briga do Belfort com Aranha que os dois estavam muito muito certo ali e ele leva uma pesada no queixo e cai você fala gente como é que caiu assim parecia tão preparado então o que a gente está vendo é uma possibilidade de sonhar novamente do resgate da cidadania do resgate da democracia do estado democrático de direito do espaço laico do respeito à diversidade no Brasil porque o laicismo é isso não é um estado não religioso mas é que todo mundo tem oportunidade de acreditar no que quiser ou não acreditar então essa beleza acho que foi isso que a gente sentiu no dia 30 quando oito e pouca quando sai o resultado a gente fala cara é um resgate a vontade eu entrei aqui no Ninja hoje eu saí abraçando todo mundo porque a sensação que eu tinha que eu já era daqui a mesma sensação que eu tinha na sua casa quando eu cheguei eu falei cara que bom que a gente está aqui que bom que a gente fez uma escolha pelo lado certo da história então eu acredito que a ficha vai cair para algumas pessoas eu acredito até mesmo nesse 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 torpor coletivo que o fundamentalismo religioso se propõe e é uma nova música um novo som está soando e essas pessoas e algumas pessoas vão querer dançar essa nova música a música da esperança assim seja o pastor falando muito bonito muito bonito caramba muita emoção muita aí chegou o Léo aqui que beleza parceiro o Ad já é meu amigo há muitos anos eu conheço o Léo há muitos anos porque estamos ali identificados numa linguagem tudo mas ele tem uma dificuldade eu também tenho eu sou meio tímido de me aproximar de pessoas assim de ligar o cara não conhece a gente está se conhecendo agora e eu estava indo para minha mãe lá em Itaipu Niterói e eu estava me sentindo muito sozinho muito sozinho porque esse lugar esse posicionamento nosso não é um posicionamento da maioria nós somos pessoas muito conhecidas desse universo evangélico no Brasil nossas músicas são as mais tocadas há muitos anos enfim de repente você tem um posicionamento político que gera uma hostilidade muito grande nessa política de cancelamento que você vive de xingamento de hostilidade de provocações diariamente e algumas pessoas músicos queridos artistas eles evitam estar perto da gente a gente virou uma coisa meio estranha tem uns que ligam assim eu amo você mas não posso aparecer porque se eu aparecer perto de você você é uma pessoa contagiosa você tem ideias estranhas e eu estava me sentindo muito sozinho e uma coisa que eu sempre fiz nos últimos 22 anos onde eu moro para a casa da minha mãe eu estou indo para lá de carro eu ligava o telefone ia conversando com um amigo no Viva Voz ia às vezes com dois três amigos é quase uma hora e voltava conversando e eu me vi sozinho na ponte falei cara para quem que eu vou ligar não tinha mais amigos para ligar aí na ponte eu falei assim cara tem um cara que eu acho que se eu me aproximasse dele a gente ia conversar é o Leonardo só que eu falei pô mas eu não vou ligar para o Léo pô fala o que? fui para minha mãe e voltei quando eu cheguei em casa meu telefone tocou era o Leonardo eu falei cara que coisa legal começamos a conversar aí ficamos ali uma hora e meia igual minha conversa com a D sempre muito sempre mais de uma hora uma hora e meia depois a gente termina com a conversa compreende que no carro na hora que ele pensou em ligar para alguém ele não pensou e você estava na Alemanha pensando para a Alemanha alguma coisa assim você devia estar na Alemanha ou na França entendeu? e quando chegou em casa a gente começou a conversar e o Léo falou logo seguindo a gente começou a pensar no Messias que foi um projeto uma provocação que a gente sabia exatamente onde a gente estava se embetendo os pinheiros que a gente estava entrando e aquilo ele falou cara eu estava sem tempo para a gente encontrar viajando para lá e para cá ele falou cara quando você vai estar em casa eu estou em casa amanhã estou indo para aí eu falei beleza será que ele vai vir viajou a noite toda chegou lá em casa de manhã a gente ficou o dia todo ia ficar só a parte da manhã ficou o dia, a tarde vamos jantar dormiu lá em casa ficou no outro dia fazendo música pensando coisas e foi criando essa coisa assim essa coisa de de cumplicidade nesse exílio por assim dizer a música foi pensada antes o Messias que fez sucesso foi pensada antes ou depois daquele grupo de influenciadores evangélicos foi depois foi depois a música foi antes a música foi antes a música assim ela surgiu vou contar rapidinho foi até uma coisa engraçada porque tinha de alguma forma o desejo de fazer algum registro de deixar registrado mas aí a Petra Costa que inclusive imagino que todos aqui conheçam ela está fazendo um novo documentário sobre o momento que o Brasil está vivendo e ela pediu para me entrevistar e a gente teve um longo papo e antes da gente conversar a gente começou a falar também por mensagem e aí eu comentei com ela que estava rolando uma ideia de fazer alguma coisa tinha um pessoal querendo agitar só que eu falei olha mas não tem legitimidade artística não dá tempo colocando todos os empecilhos como é da minha natureza vocês já perceberam que o Clébio Lucas é o otimista e eu sou o pessimista da relação e está tudo bem e está tudo certo e está tudo certo é que o adventista está esperando o fim do mundo eu estou esperando um novo mundo uma nova terra pois é mas ela conseguiu meio que me convencer eu tinha lançado uma música durante a pandemia com um rapper chamado MNMC que chama Não Tentarás que era justamente uma provocação sobre a questão do negacionismo dentro do meio religioso e ela conhecia a música eu falava por que você não faz uma outra versão dessa música que é a minha principal reclamação eu falava mas meu não tem música vou compor uma música agora para juntar os artistas estava faltando 40 dias acho que para o primeiro turno alguma coisa assim não ia ter significado não ia ficar pronto enfim e eu sou muito demorado nas minhas produções eu sou muito muito demorado mas aí a partir disso tinha a música aí acabou a música mudando tanto que a gente nem usou o mesmo nome porque realmente é outra música e a partir disso eu fiz um mapeamento de quem eu sabia que no particular se opõe se opunha ao ainda atual governo e saí convidando todo mundo e até foi engraçado que o Kleber lembra disso eu saí convidando todo mundo assim olha tem uma música a gente vai para preparar é uma coisa até muito diferente do meu trabalho normalmente é uma coisa realmente pretenciosa porque a frase que eu mandava para todo mundo era assim é um registro histórico de que houve resistência relevante de dentro do evangelicalismo à extrema direita religiosa que hoje está aí é uma coisa assim ninguém pode não ouvir mas daqui a 10 anos 20 anos 30 anos alguém vai saber que houve um registro relevante de dentro do evangelicalismo contra essa manifestação da extrema direita religiosa religiosa e de maneira organizada e para mim era importante até eu vou usar essa linguagem que isso de alguma forma viesse de um lugar de poder de tivesse um lugar de fala que tivesse e aí eu saí mapeando e eu convidava todo mundo assim vamos fazer isso estou organizando isso seria muito legal você participar mas como amigo eu te aconselho a não participar mas eu gostaria muito da sua participação estou convidando mas está aconselhando e foi assim que eu faria com o Kleber também só que o Kleber antes de ouvir a música antes de qualquer coisa ele já disse sim ele falou sim basicamente eu liguei para o Kleber eu estou pensando em fazer um negócio ele respondeu sim antes de saber do que se tratava aí eu fui explicar e na verdade ele só ouviu a música quando estava na casa dele eu mandei para ele antes e tudo mas ele ouviu lá aí ele ouviu a música eu falei nossa é isso que a gente está fazendo eu falei você ainda tem opção e algumas pessoas mesmo as que gravaram depois devido a ameaças que receberam devido a outras coisas acabaram pedindo também para não participar e algumas pessoas que eu chamei realmente tiveram aceitaram meu conselho amigo né de dizer não de dizer não mas para mim pelo menos para mim o nome mais fundamental era justamente o nome do Kleber porque ele é que tem mais ele que tem mais assim a história da música evangélica no Brasil não existiria sem Kleber Lucas entendeu então eu entendo a minha contribuição não estou negando que eu tenha dado alguma contribuição mas ela é muito menor até porque assim é uma coisa do compositor eu escrevo umas musiquinhas de vez em quando mas assim eu não sou um compositor um songwriter você sabe o que é o poder de uma canção você viveu isso a sua vida inteira como compositor né então eu acho que é um lugar aqueles que escrevem canções que depois inclusive as interpretam e essa canção ecoa no coração literalmente de milhões de pessoas é um lugar diferente né então esse é o lugar onde o Kleber está todo domingo nas igrejas por mais que tenha tentativas de proibições estão tentando proibir as igrejas algumas alguns presidentes estão literalmente proibindo de que as músicas é mas não tem como não tem como eu tinha até uma resposta eu tinha até uma resposta eu falei assim olha mas eu não vou deixar minha resposta pra lá né não vou falar da minha resposta não mas era muito interessante a resposta porque assim é proibido cantar Kleber Lucas tá mas então tem que colocar lá que as músicas que a Fernanda Bruno canta do Kleber Lucas também não pode as músicas da Lili Barros que canta do Kleber Lucas também não pode a música que o Fernandinho canta também não pode do Oficina G3 também não pode e as que você produziu de todos esses artistas então assim é entranhado por isso que doeu tanto é por isso que doeu tanto dói muito entendeu quando a gente lançou a música porque existe ele é o cara que mais compôs ele compôs as músicas mais relevantes do cenário evangélico brasileiro de pelo menos uma década desse momento que a gente vive da década de 90 até ontem de tarde ontem de tarde porque se você vai a casa do Kleber Lucas cantores que vocês assistem você que tá assistindo que é evangélico você fala assim nossa a posição da minha pastora de Deus ela vai na casa dele pegar a música dele que eu sei quando eu falo por isso que doeu tanto neles de que que eu tô falando de um projeto de hegemonização da experiência religiosa do ser evangélico então existe uma tentativa por parte de quem eu nem diria que é a maioria mas por parte de uma vamos chamar de uma elite religiosa não elite não da classe dominante e religiosa do grupo dominante de fazer porque assim antigamente se usava a expressão acho que hoje ninguém usa mais graças a Deus mas do voto de cajado entendeu o voto de cajado é uma coisa que assim isso é até uma longa conversa que eu tenho com o Juliano é que assim às vezes a mídia normal não a mídia evangélica ela reproduz exatamente o que esse grupo que domina ou que quer dominar integralmente a experiência religiosa do ser evangélico no Brasil eles reproduzem exatamente o que eles querem que seja reproduzido então acabam mesmo sem concordar com aquilo às vezes tentando falar contra aquilo mas afirmando exatamente o que eles querem ver afirmado que é o que? que existe apenas uma maneira de se ter uma experiência religiosa evangélica sendo que isso nunca foi verdade e a prova máxima de que isso não é verdade é o fato de existirem tantas denominações diferentes e tantas igrejas diferentes e tantas linguagens evangélicas diferentes mas aí existiu e ainda existe essa tentativa de resumir o que é a essência do cristianismo ou da experiência religiosa evangélica no Brasil em pautas que são hoje absolutamente politico-partidárias e é aí que a gente e é isso que a gente fala quando a gente diz a instrumentalização da religião para fins políticos é você realmente transformar ao ponto de chegar no que eu falei no começo de existir essa frase de que é impossível ser de esquerda e ser cristão aí você teria que apagar dos livros de história alguns dos cristãos mais interessantes que já andaram por essa terra como Martin Luther King como Desmond Tutu como Don Under Camera como Elza Thames como Rosa Parks e tantas outras pessoas toda a galera da teologia da libertação a galera do enfim e essa frase também que é totalmente maniqueísta porque ninguém define o que é esquerda de que tipo de esquerda estamos falando ninguém define que tipo de cristão estamos falando apenas estamos dizendo que algo não existe esse algo que não existe ou é porque se quer silenciar que existe ou se quer realmente eliminar da face da terra até tem um exemplo muito claro disso durante o golpe que aconteceu com a presidente Dilma a classe média ou as pessoas brasileiras que não estão ligadas nos evangélicos sempre ignoraram quando falavam o nome Eduardo Cunha pra eles assim Eduardo Cunha o líder se você falasse pra qualquer evangélico Eduardo Cunha ele sabia exatamente de quem a gente estava falando desde a década de 90 ele fazia um programa na rede Melodia chamado meu povo merece respeito ao meio dia numa das maiores redes evangélicas pra falar sobre política pra os evangélicos brasileiros meio dia é mentira minha? mentira todos os evangélicos sabiam exatamente que se ele virasse presidente o que que ele ia fazer então nenhuma pessoa evangélica periférica foi pega de surpresa quando ele começou a fazer assim hum hum a voz dele era reconhecida pelas pessoas evangélicas é você achar que essas pessoas evangélicas da periferia elas não estão sendo letradas racional racialmente politicamente de alguma forma então negar a experiência vivida pelas periferias é até você ser pego de surpresa até quando um senador no Rio de Janeiro que nem tava nas pesquisas que eu não vou falar o nome virou senador e aí você mas por quê? porque a campanha dele tava sendo feita dentro das igrejas sabe qual pastor eu tô dizendo ele virou senador então o senador ele nem tava na pesquisa os evangélicos basicamente já sabiam que ele ia ganhar então entender a experiência de um Brasil que funciona no paralelo de um outro Brasil que se acha muito esperto que se acha muito esperto mas quando essas pessoas vão embora pra casa quando elas vão pra periferia por exemplo moro no bairro bacana fechou a porta não sei o que o senhor João abriu fechou tchau 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 ele tem uma outra vinda de um outro mundo num outro lugar que ele ri inclusive na dona fulana que mora no prédio dele que ele fala mas isso aqui a gente já sabia então esses dois Brasis não se encontram muito e eu acho que essa experiência de falar do livro de falar da música de trazer esses dois mundos pra gente um parar de achar que é um bando de ignorantes dois entender quando fala Deus cuida de mim existem oito bilhões de formas de entender o que é Deus no mundo porque cada pessoa entende de uma forma e aí você tem esse momento incrível que o presidente Lula ganha você tem esses movimentos acontecendo aqui você tem isso é uma novidade de two Grammy Award winners cantando a reconciliação de muita gente com Deus e de um novo momento pra sociedade brasileira e um livro que tá falando quem são essas pessoas cantada por Kleber e Caetano a minha opinião é sobre um momento totalmente disruptivo de pensar Brasil de olhar Brasil pelo que ele é muito obrigado minha impressão ouvindo a música é como ela ficou natural pra vocês ou seja você tinha me dito isso que gravou a música do seu jeito do meu jeito e o Kleber gravou também do jeito dele e eu tava ouvindo o Rafael o Rafael comentou é interessante porque ela não deixa de ser gospel ela não deixa de ser uma música do Caetano mostrei pro meu sogro ele falou mas o que tem isso de evangélico é uma música que legal isso que lindo muito legal é acho que ficou muito isso mesmo na gravação Caetano tá lá né e eu também tô a gente comentou sobre isso a individualidade o estilo né e os desencontros os encontros onde a gente se encontra onde a gente eu acho que é isso a divisão diferente é e eu achei o máximo isso também é um mérito também pro Lucas né que foi técnico que tava ali na produção porque ele ele viu isso né ele entendeu tudo é isso vocês eu tô vendo duas pessoas que você falou que o teu sogro falou eu tô vendo dois sujeitos históricos ali né dois mins né porque o min não é uma coisa que elenca uma uma experiência individual não é a experiência do sujeito desses oito bilhões de mins o min não sou eu não é um min que enfatizaria um pensamento por exemplo da teologia da prosperidade ou o nome que queira dar mas é o sujeito que tá presente na história é o sujeito que que tá lá na periferia que é o que durante e por muitos é chamado do Zé ninguém o Zé Mané que é é o paraíba mas ele chega na comunidade ele tá cantando ele cuida de mim eu sou um sujeito sou conhecido por ele e sou conhecido pela minha comunidade então eu acho que e a gente canta isso com muita naturalidade porque é o que a gente acredita né e ficou ficou lindo ficou emocionante eu não tinha visto agora tô podendo voltei foi lindo também o seu momento emocionado mas é porque é isso eu não tinha visto eu não tinha visto nada absolutamente e eu fiquei impactado com vi meu filho ali também cantando é maravilhoso é essa coisa que a gente vai recebendo e vai passando é enfim uma coisa que eu que eu acho chama atenção nessa música e eu acho que não é por acaso que ela tem carrega todo esse 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 peso e isso que você isso na verdade me veio enquanto você estava falando desses vários mins é que assim é essa música pra usar uma expressão bem bíblica né bem neotestamental ela é para os humildes de coração é para para aqueles que se permitem a admissão de sua própria vulnerabilidade porque quem é que precisa de cuidado quem é que precisa ser cuidado aquele que se coloca na situação de vulnerabilidade então assim talvez quando você fez essa música lá atrás ela não fosse ela enfim a mesma música ela vai ganhar novos significados mas no momento em que os donos do evangelho os donos de igreja o que eles menos se admitem o que eles menos se permitem é essa vulnerabilidade eu não consigo ver algumas das figuras que você e eu conhecemos até relativamente de perto ou mais de perto do que gostaríamos eu não consigo vê-los cantando essa música com verdade porque é uma situação em um lugar de tanto poder e de tanto privilégio que cuidado de que cuidado eles precisam né quem precisa de cuidado são os zeninguens da vida são os são as pessoas que se admitem a fragilidade da experiência humana a sua incompletude e eu acho que é muito essa música é muito poderosa porque a vulnerabilidade é que conecta as pessoas quem estuda arte quem fala ou pensa arte sabe muito bem disso os momentos de vulnerabilidade porque é na vulnerabilidade que a gente se conecta uns com os outros né e a gente entende que a gente não que a nossa experiência humana existencial que é tão dolorosa muitas vezes de solidão em muitos momentos que ela não é ela não precisa ser solitária e no momento que a gente se reconhece nessa nesse lugar de vulnerabilidade que a gente se conecta com as outras pessoas e eu tô acreditando muito nisso cara assim essas essa divisão esse Grand Canyon que parece existir na sociedade brasileira hoje a gente vai precisar muito de arte muito de arte pra 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 transpor essas você agora ficou um pouquinho menos pessimista eu ia falar a mesma coisa eu ia falar a mesma coisa agora falou com esperança falou com esperança é puxa vida gente muita coisa muita coisa importante pra mim pra nós pra todo mundo na verdade então eu tô ao mesmo tempo satisfeito grato e também meio assombrado com o tamanho das coisas todas as coisas Obrigado.